Tá gravando aí, Daniela? Tudo, eu tô filmando. Beleza? Mais um ensaio do Original Click. Tamo aqui com o supermodelo do Jonathan, né? Top Mod aí, na Baixada Santista. Vai tá bombando em todas as mídias aí, todas as publicidades. Esse ensaio vai tá aí pra vocês, disponível na página do Original Click. Tá bom? Espero que vocês curtam. E dê um like lá, me segue. Beleza? Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA